A CIDADE NO BRASIL Asi po 5 a půl hodinách jsme konečně v Harachově, strastiplná dlouhá cesta a jenom pohled na tu čertovou horu je teda je docela jímá hrůza. Konec. 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 Idealmente por baixo. Mas eu vou te ler e coloco. Então... Vestrata. Vestrata. Hoje em noite vai ser muito forte. Víter. Víter. A forte de chuva. Temos isso hoje em noite e amanhã. Vê o guarda. Isso dá para a motivação. Guarda! Vestrata. Aventrata de chuva. Vai ser em direção període. Não é o Frankfurt? É parte mais? Você melhorou a друга combatão? Éса Eu acho melhor de dessa. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL